Bom, uma pergunta de um cliente nosso, ele queria saber qual é a diferença dos baús TRK52 e 46, ó, lateralmente eles são exatamente o mesmo tamanho, ó, e, ah, tá, lateralmente são exatamente o mesmo tamanho, frontalmente são exatamente o mesmo tamanho, ó, frontalmente, a única diferença que é a parte externa atrás, que eles não são exatamente o mesmo tamanho, o mesmo tamanho, tá, a parte de cima também, de trás, ela é um pouquinho maior, vou fazer um panorâmico por cima pra ver o diferencial, esse é 46, esse é o TRK52, ele é um pouquinho diferente na parte de trás, frontalmente, mesmo tamanho, altura quase o mesmo tamanho, da diferença de um centímetro, ah, e aí essa parte lateral que ela abre e fica um pouquinho maior, baú GIV TRK, 46 litros e 52 litros, tá, aí a diferença, a traseira deles, tá vendo, ó, quadrado, retangular, quadrado, retangular.